Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Semana linda começando, passando para desejar tudo de lindo e de bonito para vocês. Uma semana mega abençoada e para mostrar também as etiquetinhas que eu recebi da BV Etiquetas. E como sempre, eu abro junto com vocês, porque dica boa é dica compartilhada. Vocês já sabem que tudo que é bom, tudo que eu uso, aprovo, eu indico aqui para vocês. Então, vamos abrir juntos essa caixinha. Acabou de chegar da nossa parceira BV Etiquetas e vocês já sabem, né? Temos um super cupom de desconto, amandalorinbv. Você consegue esse desconto, paga seu freio e recebe suas etiquetas aí na sua casa e tem mais. Ela sempre te manda um mimo, ela sempre manda tudo muito organizadinho. E eu sei que a nossa primeira conquista, gente, é a assinatura das nossas peças, né? Eu fiquei anos trabalhando, fazendo minhas peças com todo carinho, mas eu não tinha condições de colocar minhas etiquetas, né? Então, depois de muito tempo, eu conheci a BV, me identifiquei com eles. E a partir de então, graças a Deus, eu consegui começar a comprar minhas etiquetas e colocar a assinatura nas minhas peças artesanais. Então, você que ainda não tem suas etiquetas, saiba que eu já passei por isso, eu sei como é. Você que tem medo de pedir suas etiquetas pelo site, eu também já tive medo. Então, eu me coloco no seu lugar e estou aqui para te dar super dicas, tá bom? Com a BV não tem esse problema. É confiança, segurança e qualidade, tá bom? Vamos abrir essa caixinha comigo? Vem? Vamos lá, pessoal! Ai, que delícia, né? Eu sei o quanto é gratificante, né? A gente ir conquistando as nossas coisas, né? Eu costumo falar que cada régua que a gente compra, cada tesoura, é uma conquista, né? Para o nosso ateliê, para a nossa profissão. Então, eu faço questão de dividir com vocês esses momentos. Olha, já vem assim, ó. Já te encanta pela embalagem. Vamos começar. Olha, gente! Essa daqui são as etiquetas espelhadas, olha. Douradinha e prata para colocarmos nas nossas peças. Olha que lindeza, gente! Tá? Olha, essa daqui é um prata fosco. E esse é um dourado fosco. Olha o capricho desse pessoal da BV. Quadradinha. Gostaram? São lindas, né? Vou abrir aqui para mostrar para vocês como é que é espelhado. Olha, ele tem esse brilho, coisa mais linda do universo. E atrás, ele é molinho, tá vendo, ó? Então, é maleável para nós colocarmos tanto nas peças de tecido como de sintético, tá bom? Fica a dica aí para você. Amei! Amei de paixão! Olha! E agora... Olha quanta coisa! Eu falo para vocês que vem brinde. Olha que tesourinha mais fofa do mundo! Vou colocar ela aqui na minha máquina. Linda, né? Olha, essa daqui de coraçãozinho. Gente, que lindeza, não? Que capricho! E aqui, olha, vem várias etiquetas com mensagens. Gratidão, floresça. Cultive o amor. Não é lindo? E ela me mandou também... Olha, gente, a fita de cetim, né? Com mensagens também para a gente fazer as nossas embalagens, né? Ai, eu valorizo tanto, gente, o carinho, o capricho. Olha isso aqui. Coisa mais linda, né? Espalha amor por onde você for. Quer etiquetas de cetim decoradinhas assim com mensagens? BV etiquetas. E para finalizar, gente... Olha isso aqui, não aguento. Eu vou colocar até numa correntinha minha, num cordãozinho meu. É uma máquina de costura! BV, muito obrigada pelo seu carinho, seu capricho. A Carmen, as meninas ali da BV, elas vão te dar um atendimento excelente. Estou deixando aqui o contato das meninas da BV. Eles atendem tanto pelo WhatsApp quanto pelo Instagram. Apliquem o nosso super cupom de desconto, AmandaLoreemBV, tudo junto, tudo minúsculo. E bora fazer o seu pedido, porque eu tenho certeza que será uma grande conquista e uma felicidade para você aí no seu trabalho, no seu ateliê. Que Deus te abençoe grandemente, Deus abençoe o seu trabalho, o seu negócio criativo. E eu desejo tudo de maravilhinho para vocês. Beijinho no coração, fiquem com Deus e lembrem-se, dica boa é dica compartilhada. Compartilhem dicas boas por aí, compartilhem boas notícias. Muito obrigada, BV, toda a equipe. Obrigada, minhas lindas, maravilindas, que estão comigo aqui no Instagram, lá no Facebook, lá no YouTube. Vocês fazem os meus dias mais felizes. E vamos costurar? Semana incrível a todas. Beijo, fiquem com Deus. Tchau! Tchau!